Barreds, principais shoppings, que tal você pagar num tricô super bonito como esse? Apenas R$19,90. E que tal pagar o segundo tricô? R$9,99. É essa a promoção. Na compra de dois produtos, o segundo pela metade do preço. Tricô, terno, com super caimento, preço de fábrica. Barreds, nos principais shoppings. Pra saber o mais perto, 6425-0590. Ligue!